Acordem os fadistas Que eu quero ouvir o fado Pelas sombras da Moirama Pelas brumas dessa alfama Do bairro Alto Amado Minha mãe, eu canto à noite Porque o dia me castiga É no silêncio das coisas Que eu encontro a vossa amiga E é no silêncio das coisas Que eu encontro a vossa amiga Minha mãe, eu choro à noite Neste amor em que me afundo Porque as palavras da vida Já não têm outro mundo Por isso sou este canto Minha mãe, tão magoado Que visto à noite em meu corpo Sem destino mas confado Que visto à noite em meu corpo Sem destino mas confado Minha mãe Pezoito Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha rain Amém. Amém.